Aprendizagem cooperativa, ou em pares, ou em time, em equipes, esses são alguns dos nomes de uma metodologia que utiliza pequenos grupos para fins educacionais e de ensino. A ideia é que os estudantes ajudem uns aos outros a compreender o conteúdo, maximizando não só o seu aprendizado, mas também o aprendizado dos outros membros do grupo. Ela difere do trabalho em grupo tradicional, pois ela é estruturada de forma que os membros dos grupos dependam uns dos outros e necessitem da cooperação dos outros para conseguir concluir aquela atividade ou aquela tarefa que foi proposta. E por conta disso, desenvolve muito trabalho em equipe, pensamento crítico e habilidades interpessoais. Eu vou aqui falar para vocês sobre três formas de grupos cooperativos e depois sobre quatro estratégias que podem ser utilizadas em qualquer um desses grupos. O primeiro seria os grupos formais, e esses grupos podem durar uma parte da aula, um capítulo, um projeto ou um módulo. A ideia é que os membros desses grupos, os estudantes que acompanham o grupo, trabalhem com base na cooperação. Garantindo que todo mundo que está ali tenha compreendido por completo aquela temática. O segundo tipo de grupo são os grupos de base. Esses grupos são mais longos, eles podem durar um ano ou até mais do que um ano. E a ideia, o grande objetivo desse grupo é que aqueles membros se ajudem não só relacionado ao conteúdo de uma turma específica, mas também há questões da própria ambiente escolar, há questões, às vezes, da vida profissional, dependendo se a gente estiver falando aí do nível superior. Então, eles se reúnem, é o que é mais comum, se reúnem duas vezes na semana e conversam, se apoiem sobre toda a progressão ali dentro daquela instituição de ensino. O terceiro, então, são os grupos informais, que têm uma duração um pouco mais curta, que ao invés de deixar os estudantes trabalhando de forma espaciva, individual, junta-se eles em duplas ou em trios ou em pequenos grupos, para poder fazer, por exemplo, a leitura de um material e garantir que um e o outro ali entendeu todo aquele material. Ou, por exemplo, a gente pode dar um problema e, em vez de pedir eles para resolver esse problema de forma individual, pedir para resolver em dupla, de forma que os dois vão chegar à conclusão daquele resultado. E aí, essa conversa de pequenos grupos pode durar de três a cinco minutos, ao final, por exemplo, de uma exposição mais dialogada, ou ao final de um vídeo, de um filme, e aí pedir para eles trabalharem ali em dupla e em trios de forma mais rápida. Agora, eu vou falar sobre quatro estratégias que podem ser utilizadas em qualquer um desses três tipos de grupo. A primeira estratégia é o ler e explicar em paz. Utilizando, então, essa questão do texto, quando vai se trabalhar um texto, e um texto um pouco mais denso, um pouco mais complexo, divide esse material em parágrafos ou em tópicos, e aí pede, então, para essas duplas explicarem entre si aquele tópico ou aquele parágrafo, e aí dá o tempo para eles explicarem entre si, depois volta para você, e aí você faz uma explicação. E aí, mais uma rodada de um novo parágrafo, de um novo tópico, até que todo mundo tenha feito a leitura daquele material, e um e o outro estudante tenha garantido que os dois ali compreenderam por completo também aquele material. A segunda estratégia é a tríade de compreensão de leitura, em que é feito em trio, e aí cada membro desse trio, ele tem um papel. Então, o primeiro papel é o papel do leitor, que é a pessoa que vai garantir uma leitura fluida, uma leitura com atenção, e que todo mundo ali compreenda o que está sendo lido. O segundo papel é o do gravador. Então, é o estudante que vai registrar todas as boas ideias, e vai fazer uma síntese também daquela resposta. E, por último, o papel do verificador, que é um papel bem estratégico. É a pessoa que vai garantir que todo mundo compreendeu aquele tópico, ou aquela questão ali que está sendo debatida. E aí, a grande pergunta, que é uma mudança do mindset desse estudante, é perguntar para ele, mas o que você viu, o que você percebeu, que te garante que os teus colegas compreenderam essa temática, esse assunto? E aí, esse estudante faz até uma metacognição, pensando sobre o que está demonstrando que ele e os outros colegas ali aprenderam sobre algum assunto. E aí, a próxima estratégia é a cooperação inter-grupos, que é o momento onde você percebe que tem valor os grupos conversarem entre si. Então, você pode fazer isso em alguns momentos, quando você percebe que eles, em pequenos grupos, não estão chegando a algumas soluções, pedir para eles fazerem uma rodada aí, intra-grupos, para ver se essas soluções surjam com mais facilidade. E, por último, então, a gente tem uma entrevista em três etapas, que aí pode ser feito em tri, em quarteto, ou em grupos um pouquinho maiores, que, de fato, é quando a gente lança uma atividade, um problema, para eles fazerem ali o aluno A entrevistar o aluno B, por exemplo, enquanto o aluno C vai fazendo o registro, ou o aluno A entrevista o B, enquanto o aluno C entrevista o D, e aí, no final, eles se reúnem para poder trocar ideias relacionadas àquela atividade. Então, essa é uma entrevista em três etapas. A aprendizagem por cooperação, como o próprio nome diz, ela tem como base a comunidade, o ser empático, e aí, por isso que ela desenvolve muitas habilidades sociais, como a escuta e a comunicação. Bom, eu espero que esses exemplos que eu trouxe aqui para ti tenham dado alguns insights, algumas ideias aí, para você poder utilizar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, ou, às vezes, até você já utiliza, sem saber que esse era o nome de aprendizagem por cooperação. Até a próxima!